Ó, no meio da gravação, gravação não, dia de fotos, tem uma pessoa, é, o meu ajudante. Olha como fica a casa, gente. Tá ali a Duda, linda, perfeita, a gente vai fazer um vídeo dela. Estou eu aqui, fazendo as fotos, o Lô arrumou tudo, então tá com flash, a gente tá usando nossos flashes novos, ó, um de cada lado e ficou lindo. E a gente já pensado nisso, em fazer a casa conseguir virar um estúdio. Então eu vou mostrar pra vocês esse backstage de dia de fotos aqui em casa, pra vocês verem como é possível você criar um estúdio dentro dessa casa. Não mexe aqui, tá bom? Obrigada. Mexe aí não, tá? Por favor, tá? Gente, esqueci. Tu? Léo? Não, 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 não. Ó, elas vestem o look lindo aqui. A gente tem uns papéis ali em cima, eu vou mostrar o rolo. E aí a gente desce o rolo, a gente desceu o rolo branco, só prendeu aqui com os puffs e pronto. Aí os flashes estão posicionados e a foto que aparentemente vai ficar assim, ó, aparentemente a foto vai ficar assim. Só que aí quando você tira a foto, ó, vou tirar só pra vocês verem. Vai pro 1, 2, 3 e já. Olha como ela fica. Tá vendo? Ela fica linda, maravilhosa. E é isso. Flash é tudo. Acabamos de ter uma pausa do almoço e aí agora a gente tá... é... minha mãe tá passando, passando, passando... Ela fugiu aqui. Ela tá passando desde ontem as coisas e eu tô organizando aqui, é... de cada uma. Tem duas, né? Então a Lu, eu tô organizando os looks da Luísa aqui e esses são os looks da Duda. E aí eu tô otimizando ao máximo. Então, por exemplo, esses propeds todos eu vou tirar com essa calça aqui. E aí eu tô montando os looks assim, tá vendo? Nas araras, tudo passadinho já. E aí a gente... elas só colocam e a gente vai lá e fotografa. Então, super prático. Mas olha a casa, gente, o estado. Aqui, a mesa. Inclusive, spoiler, né, mãe? Esses pijaminhas aqui. Olha isso, que lindos. Eles vão chegar... Não sei se eles vão chegar antes do vlog sair ainda, mas... Eles vão chegar na loja. Olha que lindo. O debrunzinho deles é de outra cor, tá vendo? Ele é rosinha com laranja, o botãozinho laranja. Aí tem o amarelo com rosa. O pink com laranja, tudo pra mim. E o azulzinho com laranja. Nossa. É... Ah, lilás. Desculpa, gente. Eu tava olhando pelo troço aqui. É lilás. Esse daqui eu já queria sair da maternidade, eu acho que com esse rosinha aqui, ó. Saí não, né? Mas fica lá na maternidade, sabe? Assim... É só o que eu vou usar no pós-parto é isso, gente. Ainda bem que tem um monte de cores, que aí eu vou estar a cada dia colorida. Mas aí aqui, aí minha mami ali fofa, passando, 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 passando. Aí a gente acabou de dar o break de almoço. Vai ficando assim, mas já tá bem melhor, né? Já tamo... Tá muito bem. E aí, olha como fica aqui. A Ana aqui também. Oi, amor. Aí ele tá ao contrário, tá vendo? A gente põe pro lado de lá, porque tem muito mais recuo pra fotografar. Essa é a escada que o Lua subiu pra soltar o fundo. O fundo infinito é ali. E aí é isso. Aí fica a zona, mas depois fica tudo bem. Vou mostrar pra vocês em quais looks a gente tá. Ah, os sapatos ficam aqui, ó. Os sapatos ficam aqui. Uma coisa que a gente faz, a gente coloca fita embaixo de todos os sapatos, que é pra não sujar o papel branco aqui. Sempre dá uma sujadinha, mas pelo menos não suja muito o papel. Aí a gente faz isso em todos os sapatos e deixa eles paradinhos na mesma posição. Vamos, Lua! Agora é por tudo pra trás, Lua. Isso. Tô vendo isso, tá bacana? Tá linda, ajeitei. Isso assim. Lá, jovem. Ah, vamos tirar de frente e sem braço? Lá da saia. Isso assim. Lá da sem braço e sem braço. Lá da... E cola. Fica aí que eu vou arrumar. Gente, a situação agora é que tá com sol ali, ó. Tá vindo um sol ali. Conseguiram tapar quase todo o sol. Aí eu tô testando porque ele aparece aqui na foto, ó. Ai. Ó, ele aparece aqui também. Eu acho que tá vindo de outro áudio dela. Será que é dessa aqui? É dessa aqui. Aonde tá vindo isso? Aonde tá vindo? A gente não tá conseguindo descobrir a foto. Ai, aí. É de baixo. Aí foi. Ai, como que a gente conseguiu? A gente falou com duas almofadas. Ninguém posta na arara. Duas almofadas e aí foi. Tá, vamos tirar essas fotos. Então, vamos lá. É, tem algumas peças que vão entrar na loja que eu tô, tipo, apaixonadíssima. Tipo, ó. Olha esse look que a Duda tá. Ela tá com essa blusa. Trust. Eu vou... Depois ela põe ela toda pra fora pra vocês verem. Essa saia que é linda de linho. Aí tá com a botinha. Põe a blusa toda pra fora. Olha que coisa mais linda essa blusa. Olha esse look. Perfeita. Essa saia também vai entrar. Ó, que a Lua tá... Que aí vermelho também linho. Muito, muito linda. Muito linda. E aí nesses linhos também vão entrar umas camisas soltonas. Então vai dar pra combinar. Juro, coisa mais linda. Ai, gente, estamos acabando, né? Deus é mais... Vamos tirar, sim? Vamos tirar... Vai aí de frente. Vamos tirar com ela soltona. Que ela já fica legal. Um pouquinho pra sua direita. Não. Minha direita. Isso aí. E um pouquinho só pra esquerda. E aí pode ficar reta. Mortas. A gente já fez duas refeições. Tipo, parimos três filhos. Passaram três estações do ano e a gente segue aqui. Já choveu, já teve arco-íris, trovão, já tudo. Tudo já aconteceu. O Léo já acordou, já dormiu, já comeu, já deu chelique, já dançou, já fez um monte de coisa. E seguimos aqui. Mas tá acabando, acabando, acabando. Esse look tá lindo, inclusive, né? Ave Maria. Ave Maria, olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó. Olha o look aqui, que lindo. E ali. Linda, perfeita, maravilhosa. Só tem que pôr a etiqueta pra dentro. Consegue? Ai, a Ana tem que ser maravilhosa. Mas é isso, assim que tiver, assim que acabar, eu aviso pra vocês, né? A gente tá quase acabando. Quase, tipo, tá muito quase. Mas é aquele muito quase que nunca chega, né? Mas tá muito quase, sério. Vai, vai dar certo. E aí, é uma zona, mas depois volta tudo ao normal. Então, tudo bem. Gente, agora estamos nos looks finais, que são os pijamas. Já pra elas entrarem no mood dormindo. Ó, olha que lindo. Deixa eu mostrar detalhes pra vocês. Não, deixa ele cair aqui, tá tudo bem? Meu short bem soltinho. Aí, esse que a Duda tá, ele é rosa bebê, com o debrum laranjinha também. Não sei se dá pra ver direito, porque a luz tá bem amarela aqui. Então, eu não posso acender as luzes e só posso ficar com a luz do flash, que é bem amarelada. E aí, as outras cores eu já mostro pra vocês e a gente vai finalizar. Pra finalizar, agora eu vou desenrolar o papel que você vai em cima do papel. Como que eu vou desenrolar o papel que você vai em cima do papel? Eu vou enrolar o papel. Quem vê close não vai cortar. Exato, ok? Nossa, você tá no pé da cadeira. Bota aí. Ela tá um pouco louca, né, gente? Ela tá um pouco tímida. E aí, assim, tá um pouco. E aí ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma